Música Eu sou Paula, você como se chama? Rafael Prazer estar encontrando você aqui, estar fazendo essa abordagem aqui Obrigado, muito obrigado, é nóis, Rumo Certo, BH, Caravana de BH que a gente está aí É um rumo, é um coletivo audiovisual? É sim, de artistas, entendeu, onde a gente quer espalhar, tentar esse genocídio, parar, preto, todo mundo ser igual, entendeu E tentar mesmo melhorar o país, pelo menos de um grito nosso E a Caravana de BH, vem em massa, vem quantas pessoas mais ou menos? Cara, a gente tem seis ônibus que saiu de BH, entendeu, mas eu acho que tem mais cinco ou seis ônibus também De outras cidades em volta de BH, entendeu, mas vem em massa mesmo, vocês, entendeu, a gente está pesado aí, cara E você é BH ali do centrinho, da Pampulha, não sei o que, é de onde? Eu, na verdade, sou do interior de mim, sou de Viçosa, entendeu, sou de um bairro periférico de Viçosa, arrebenta, rabicho, entendeu Eu já fui do crime, sou ex-presidiário, sou negro, tá ligado, então, tipo assim, eu estou aí cinco anos sem mexer com nada de errado Tentando, buscando fazer de tudo, a sociedade não integra a gente como deveria, me prometeu a ressocialização, não me deram Eu estou aí gritando, mano, estou na emergência hoje para ver se eu consigo qualquer coisa aí Porque tem que vencer como todo mundo está vencendo, né, cara, não só uma galera de elite Mas a gente está vindo da humildade também, precisa chegar também, né Me diga uma coisa, você já é câmera, filmou com outras câmaras ou só filmou até agora com essa GoProzinha? Ô cara, eu fiz só uma entrevista com um camarada que está fazendo um trabalho independente também, tá ligado? Muito bacana ele também, fazendo esse trabalho, acho importantíssimo E até agora é esse e vai ter, eu acho que eu tenho mais uma sessão ainda de entrevista do Enfazia ainda Com o pessoal do meu coletivo Bacana, foi muito bom passar com você Obrigado, é nóis, toda hora Obrigado, é nóis, toda hora